Na história Chapeuzinho Vermelho, quem estava doente? A Chapeuzinho, a Vovó ou o Lobo? Valendo! Se você respondeu, a Vovó, você acertou! Chapeuzinho Vermelho era chamada assim porque usava um capuz vermelho, um sapato vermelho ou uma calça vermelha. Valendo! Se você respondeu, capuz vermelho, você acertou! Na história Os Três Porquinhos, qual casa não foi destruída pelo Lobo Mau? A casa de madeira? A casa de tijolos? Ou a casa de palha? Valendo! Se você respondeu, a casa de tijolos, você acertou! Na história A Princesa e o Sapo, o que o sapo pediu para a princesa? Uma mosca? Ouro e joias? Ou um beijo? Valendo! Se você respondeu, um beijo, você acertou! Antes de sair de casa, mamãe cabra pediu aos cabritinhos que não abrissem a porta para ninguém, pois nas redondezas havia uma raposa, uma bruxa ou um lobo? Valendo! Se você respondeu, o lobo, você acertou! Na história Cachinhos Dourados, em qual cama a menina dormiu? Na cama pequena? Na cama média? Ou na cama grande? Valendo! Se você respondeu, na cama pequena, você acertou! Qual fruta enfeitiçada, branca de neve, mordeu? O morango? A melancia? Ou a maçã? Valendo! Se você respondeu, a maçã, você acertou! 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 Se você respondeu, a maçã! Obrigado.